E aí, galerinha do YouTube, sejam super bem-vindos ao canal TexelSmart. No vídeo de hoje, a gente vai jogar com o Poco M5 no Ultra Realista, com os gráficos aqui no Ultra Max, alta resolução, sombra ativado, filtros no brilho e o alto FPS ligado. A gente vai jogar duas partidas ranqueadas completas para vocês verem o desempenho, como é que anda a sensibilidade desse smartphone. E, galera, já vou falar para vocês, já vou adiantar que vocês vão se surpreender do que esse smartphone aqui é capaz de fazer, mano. Um smartphone que custa aí menos de mil reais no exterior, no AliExpress você consegue encontrar ele por 800 reais e aqui no Brasil você consegue encontrar entre 1.100 e 1.200, que ainda é um excelente preço. Então, se você tem interesse em comprar um Poco M5, o link vai estar na descrição do vídeo. Mas assiste esse vídeo aí até o final que você vai ver. E, galera, deixa o like que são aí, inscreva-se que a gente está rumo aos 1 milhão de inscritos e vem fazer parte da família Texel. Bora para o vídeo que está muito brabo o vídeo de hoje. Carinha, bora que bora, mano. Vamos testar aqui o Poco M5 no Ultra Realista. Tem uns caras que já caíram aqui nessa parte aqui, mano. Fica ligado. Tem um cara aqui em cima já. Vai, irmãozinho. Eita, aqui no Tec. Veio um. E roubei o dois. Foi, papai. Tem que respeitar, mano. Bora, Tim. Já vamos para onde? Para cá, mano. Para cá, tu. Porque tu aqui tem muito caro. Com certeza que vai ter caro aqui, mano. Nem como não ter. Cala aí. Já tem cara atirando. Souza, fica esperto. Eu acho que tem cara aqui, mano. Bora. Galera, tem cara. Oxi. Não está assim já. Calma, papai. Boa, souza, zazada. O celular já levou um já. Deu outro. Esse cara também, né? Tirar em mim já sabe, mano. O cara aqui é cansoso. Oxi, derrubou. Opa. Dei capa, derrubei. Caraca, eu não vi o cara não, mano. O cara aqui é agachadinho, ó. Vai. Olha aí. Pega. Galera, que desempenho é esse no ultra realista, mano? Parece que sei lá que tem só 800 reais, troca. Parece. Não parece, mano. Não parece. Sério mesmo. Deixa eu ir comprar, vendo aí um token. Tokenzinho do alvo. Pra nós ver onde é que tem mais cara. Ó, já vi seu cara. Não, está lá na casinha. Vamos lá. Vamos lá. E vocês vão vendo aí o desempenho do bichão. Boa. Hum. Bora, mano. Mandei outra granadinha pra ele lá. Tá aqui. Dei capa. Derrubei. Boa. Tô gostando de jogar de... Esse bichinho aqui. Aqui. Agora é só marcar a galera que tá vindo lá de baixo, mano. A parte de baixo. Vai vir muito cara ali da parte de baixo, mano. Olha. Poco M5 aqui no finalzinho começou a dar uma... Aquela famosa engasgadinha, mano. Mas também, velho. Rapaz, esse é lá é top, tropa. Esse é lá é top demais, mano. Esse é lá... De capa. Ah, mano. Tá um tiro aquele cara ali. Tá um tiro. Vai cair pro gai. Derrubei. E agora? Bora. Boa. Ó, tem cara marcado também. Vamos aqui buscar esse toquinho do alvo, mano. Pra cá. Pegou o drop. Calma. Calma. Laje. Hum. Bora roxar, pô. Vou roxando. Vou pegar minha umquizinha. Cara, tem que ser inteligente agora. Correndo aqui no final. Boa. Consegui levar um na granada. Beleza. Boa demais, mano. Desempenho ainda tá bom. Sei lá, mano. Bora que bora. Olha. Avistei um. O outro também tá aqui. Boa. Ah, é um separado do outro. Vamos cuidar. Esses caras aí são bons, mano. O cara solo. Tá dentro da casa. Dois capas nele. Boa. Finalizar. Que vai do que tem aqui no futuro. Sinalizei. É boa. Ih, rapaz. Boiazão insano. Deu uma travadinha. Mas foi ser aquela engasgadinha do boia, mano. Daquele jeito, mano. Jogando aqui com o meu irmão souzuzado daquele jeito. Olha só. Boiazão. Sete, seis kills. Tamo junto. É nó. Bora que bora, mano. Pouco M5. Ih, quem não deu aqui no meu galpão? Não acredito que eles têm coragem. Será que tem? Vamos ver agora. Sobe. Sobe. Meio. 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 Tomou na cara Tá vendo aí, Trapa? Isso é o que eu chamo de agilidade, início é de partida, hein? Bem Boa Sabemos pra você não escapar, não Bora, meu time Doze vivos, galera Coisa boa, os caras tão só se... Coisa... Bom demais, mano Levou tudo, será? Ah, não tem aí Vamos ver aqui Vamos ver aqui Bora, tio Acho que a gente tá sendo muito boa, mano Bora, menino Tá, estou até aqui Ah, não Até o meu toque Calma, rapaz Boa Derrubei a minha ganha Ah, não Ative, tá aí, ô Cara aqui, mano Você tá doido Partida foi massa, final Boa Colou em mim Boa Confio, mano Boa Salvou bonito No kit Dá prazinho, vai Caraca, quase, mano Coisa boa, mano Finalzinho deu pra testar bem o desempenho Você Você vê que Só no finalzinho da partida Que ele vai dando aqueles Aquelas quedas de FPS Não é um aparelho recomendado pra jogar tudo no Ultra Ultra Fast Mas te entrega um bom desempenho e uma boa sensibilidade Então, galerinha O vídeo de hoje foi esse Se você gostou aqui do desempenho do Poco X Do Poco M5 No Ultra Max Alta resolução Sombra ativado Filtros no brilho E o Auto FPS ligado, mano Aparelho com desempenho muito bom Satisfatório demais Pelo preço que você pode comprar ele aqui no Brasil 1200, 1100 É um preço muito, muito bom mesmo Até mesmo o Redmi Note 11 talvez não rode com a mesma qualidade do Poco M5 Eu vou fazer um comparativo entre o Redmi Note 11 e o Poco M5 Pra gente ver o desempenho dos dois Mas eu acho que o Poco M5 ainda é um pouco melhor no desempenho do que o Redmi Note 11 Eu tenho que ver isso aí direitinho na prática Mas pelo menos por enquanto eu tô achando, hein? E aí, o que você achou? Você tem interesse por esse aparelho? Link na descrição Eu gostei demais Bateria muito boa Como eu falei, as engasgadas, mano Só dá no finalzinho Então dá pra você jogar de boas, tranquilo Mano, se você bota no Ultra Eu acho que se desligar aqui O Sombra Rapaz, dá pra você jogar de boa demais Se vocês quiserem, eu posso trazer um vídeo aqui sem o Sombra ativado Fiquem com Deus Inscreva-se no canal A gente tá arrumando os 1 milhão de inscritos Deixa o like Que isso me ajuda demais Valeu Falou E até o próximo vídeo, meu trapa Fui!